Vamos falar agora sobre a Operação Verão, que já começou no estado de São Paulo, inclusive com a entrega de novas viaturas para a Defesa Civil, instalada em 31 cidades. As defesas, elas recebem esses equipamentos que, obviamente, que ninguém quer que sejam usados, mas a Defesa Civil tem que estar preparada caso tenha uma forte chuva, tenha deslizamento, tenha ali, é claro, uma série de problemas que, nessa época, infelizmente, nós temos enfrentado aí, em virtude da falta de planejamento, da falta de infraestrutura, muitas vezes, de pensar à frente também dos próprios governos, seja estadual, municipal ou também governo federal. Mas, é importante estar preparado para preservar vidas e essas novas viaturas foram entregues, inclusive também, um trabalho que é feito pela Defesa Civil, o estado conta com 813 instrumentos de identificação que avaliam riscos. Por exemplo, esses também, né, esse monitoramento, ele é feito em 322 cidades. E, é claro, que todos os detalhes dessa operação, que começou, foram passados em entrevista coletiva e a gente vê agora no JR23. Trabalho de treinamento, trabalho de equipamento, equipamos toda a Defesa Civil do Estado, praticamente. Hoje, a Defesa Civil dos 645 municípios, nós estamos presentes em 118 municípios. E presente, realmente, bem estruturado, com equipamento, com equipes. E isso já começou a dar resultado, deu resultado na operação estiagem. E, agora, a gente vai para uma operação verão, também, com um pouco mais de força de combate. Mas, a gente inicia uma operação, talvez, com uma previsão meteorológica um pouco preocupante, porque a gente passa aí um período do Lanin, esse ano, né. E, se a gente olha um pouquinho para trás, em 2019, a gente sofreu bastante. Eu me recordo, no dia do aniversário aqui da Defesa Civil, uma grande chuva que impactou aqui em São Paulo e mobilizou todo o sistema. Depois, nós tivemos, infelizmente, em 2020, um grande acidente na região da Baixada Santista, Guarujá, Santos, São Vicente. 2021 foi um pouco mais tranquilo. E, esse ano, no finalzinho da operação, em março, nós tivemos, em Franco da Rocha, também, um grande acidente que, infelizmente, vitimou pessoas lá. Vitimou, na verdade, quase 40 pessoas que morreram, né, mais 10 feridos, um acidente diante muito grave de deslizamento de terra que teve por decorrência das chuvas. Mas, esse ano, a gente costuma falar aqui na Defesa Civil, que, Defesa Civil, somos todos nós, né, e a gente, junto, a gente consegue realmente mobilizar e atender melhor a população e eu não tenho dúvida disso.